O deputado estadual por Goiás do PSL na Assembleia Legislativa de Goiás pode responder no Conselho de Ética a exposição que ele fez em nome de 25 deputados. Segundo ele, os deputados votaram contra a redução de ICMS e não existe isso no projeto. As fortes reações vieram de imediato. A Mauri Ribeiro do Podemos e Henrique Arantes do MDB prometem levá-lo no Conselho de Ética. Porque isso pegou mal, muito mal, na política ou é ou deixa de é.